A brasileira Gabi Garcia é uma lutadora de jiu-jitsu espetacular e no MMA ela também não faz feio. Seja muito bem-vindo ao canal JebNocation, um canal de MMA feito de fã para fã. No vídeo de hoje, todas as lutas da Gabi Garcia no MMA. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Muito obrigado pela sua audiência e eu espero ver você nos próximos vídeos. Valeu, falou, tamo junto sempre. Legendas Pedro Negri